Música O vereador Carmo Luiz falou durante sessão da Câmara sobre ações no entorno do aeroporto de Viracopos. O parlamentar comemorou as realizações e falou das necessidades da região. A partir do momento que essa administração assumiu a responsabilidade de fazer a diferença, nos unimos, nos juntamos como comunidade e como governo e os acontecimentos têm sido de forma extraordinária. Nós temos percebido o interesse realmente do governo no desenvolvimento desta comunidade, no resgate desta comunidade, buscando realmente com todas as forças, apesar de todas as dificuldades, porque são muitas dificuldades e muitos anos de atraso e miséria. Carmo Luiz falou ainda que é preciso olhar para essa região por muito tempo ignorada e unir forças para resgatar a dignidade de quem mora lá. Às vezes nós olhamos para o entorno do aeroporto de Viracopos como se não fosse parte da cidade de Campinas. É sim parte da cidade de Campinas e responsabilidade de cada cidadão campineiro defender aquela região. Por quê? Porque foi em função da ampliação do aeroporto de Viracopos que aquela região teve que ficar congelada. E ao ficar congelada, muitos equipamentos públicos ficaram por fazer. Faltam escolas, faltam creches, falta asfalto, falta esgoto, falta dignidade para aquela comunidade. Portanto, é necessário que nós, todos nós juntos, vereadores dessa casa, administração pública, nos unamos e levemos para toda aquela região que aguarda há 50 anos de desenvolvimento, o desenvolvimento que é aguardado e dar dignidade, dar educação, dar cultura, dar esporte, dar lazer para toda aquela região, porque é isso que aquela região espera de uma cidade como a cidade de Campinas. Além de falar das demandas e realizações no entorno do aeroporto de Viracopos, o vereador Carmo Luiz teve um projeto aprovado durante sessão que reconheceu uma associação de trabalho a crianças e adolescentes naquela região. Com o reconhecimento, a ONG Asca passa a contar com recursos públicos para realizar o seu trabalho. A ONG Asca, a Associação de Assistência Social à Criança e ao Adolescente, foi fundada em dezembro de 2007 e, através de trabalhos sociais esportivos e educativos, encaminha jovens para a participação social e os prepara para o futuro. O projeto segue para a sanção do prefeito. A ONG Asca... Obrigado.